Será, 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 será? O garoto! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são top demais. Bom, galera, hoje vamos ser diretos e retos, né, mano? Vamos falar bem a verdade pra vocês. Não tem porcaria nenhuma aqui. Não vou ficar iludindo vocês. Ah, não adianta, galera, não adianta. Bom, as únicas coisas boas aqui que a gente tem nesse jogo hoje é 300 moedas no MyClub. Conseguimos aí, a Konami deu 300 moedas no MyClub. Por quê, galera? Porque foi adiado aí os clubes Selection, certo? Então, mano, tá bom, né? Tipo... A gente vai aceitar. A gente vai falar, tá bom, a gente vai aceitar essas 300 MyClub aí. Então, a gente vai pra 640 MyClub. Já vou falar logo de início pra vocês, rapaziada, que eu não vou gastar aqui nessa box draw aqui, ó. Nesse... Aqui nesse empresário especial. Não vou gastar porque, mano, vocês já viram eu, já viram o JL, já viram outros youtubers aí tentando tirar esse... esses icons aqui. E não tem, mano, não vem porcaria nenhuma, beleza? O que que eu vou fazer hoje, então, galera? Eu vou gastar 200 mil GP aqui nessa box draw aqui, rapaziada. Vou gastar 200 mil GP. Eu tô ligado que também não vai vir porcaria nenhuma, mas tem jogadores aqui que eu ainda não tenho. Por exemplo, o De Jong aqui eu não tenho. Casemito não tem também. O Kroza eu não tenho ainda. O Testeg também não tenho. Varane não tenho ainda. O Modric, que não é Modric, esse daqui é o Rakitic, também não tem ainda. Então, tipo assim, mano, tem alguns jogadores aqui que eu ainda não tenho, tá ligado? Ó, o Courtois eu não lembro se eu tenho ele, cara. O Courtois eu acho que eu tenho, cara. Falar no Courtois, mano, o Courtois ele é bom, cara. Eu gosto dele. E, mano, tem outros jogadores. Por exemplo, o Marcelo eu também não tenho. Então, mano, vários outros jogadores aí eu ainda não tenho. Então, eu vou gastar 200 mil GP aqui nessa box draw. Vamos ver se a gente leva alguma sorte aí, né? É uma box draw da Espanha. Beleza? Desde já. Se você abriu essa Spanish aí, essa box draw, comenta aí se você tirou algum jogador bom. Beleza? Teve um rapaz do grupo lá que conseguiu tirar o Messi, mano. Vamos ver se a gente leva uma sorte aqui. Vamos ver se a gente consegue também tirar até o Messi também, né, cara? O Messi também seria ótimo pra gente aí. Tá bom, galera? É, deixa eu ver o que mais, mano. Acho que só, mano. Não tem mais nada, cara, aqui. De novo pra nós aí, rapaziada. Então, vamos lá, rapaziada. Espero que a gente, né, fazer aqui. Vamos gastar nossas primeiras 25 mil GP aqui. Ah, isso aqui. Vou tentar... Vou abrir isso daqui primeiro, rapaziada. Depois, se não der certo, vou tentar fazer um bugzinho aí. Não é nem bug, né? Nem bug. É um negócio aí que os caras inventaram. Eu fiz uma vez e deu certo. E vamos tentar ver se vai dar certo. Mas, por enquanto, vamos abrir aqui de primeira. Vamos gastar nossas primeiras 25 mil GP. Vamos ver, neném. Vamos ver. Olha lá. Eita, rapaz. Espanha. Bola prata. Show. Olha só. Muito bom. Muito bom. Olha aí, ó. Olha aqui, bolinha prata. Tá certo, Kanami. Maravilhoso. Depois, vou montar um time só de bola prata. Pra vocês terem ideia, mano. Olha só, mano. Goleiro lateral direito. Olha, e veio nenhum. Nenhum lateral direito. Meu Deus do céu. Beleza, rapaziada. Então, eu vou lá. Vou lá no meu time lá. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, é isso aí, negada. Tá aí. Nosso time. Vou vender tudo isso aqui que tem aqui. E vamos ver se vai dar certo isso aí, rapaziada. Mano, sabe o que é o que é legal, velho? Sabe o que é o que é legal? O legal é que a gente não tem mais nada pra fazer no jogo. A gente fica inventando umas paradas, tá ligado? Ai, Konami, Konami, viu? O que você tá aprontando com a gente? É brincadeira, viu, Konami? Vocês é brincadeira, viu, mano? Beleza, rapaziada. Já vou vender todas essas negadas aqui. Show demais. Vendemos. Top. Agora, vamos lá. Voltar pra box. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá para mais 25 mil GP. Mano, você viu uns dois bolas pretas? Já fico feliz que já tô sossegado. Tô tranquilo. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos. Da Espanha como sempre. Olha lá, hein? Olha! Lateral muito bom. Aí sim, meu amigo. Eu gostei. Bola ouro. Então, vamos lá, rapaziada. Sabe o que dá pra gente fazer, rapaziada? Dá pra gente montar um time só com esses jogadores aqui que a gente tirar pra ver se eles são bons, né, mano? Se você quiser, comenta aí pra gente já fazer um time só com esses jogadores que a gente tirar aqui. Se vocês quiserem, deixa bastante like, então, pra ajudar o nosso trampinho no YouTube. Beleza, rapaziada? Vamos lá, então. Mais 25 mil GP. Agora são 75 mil GPs, rapaziada. 75 mil GP. Já foi 50. Vamos lá. Se vir um bola preta, eu tô tranquilo. Bola ouro de novo. Atacante. Ó, chateirinha top, hein? Quem será? Não conheço. Tamanho da orelha do menino. 3 bola ouro, mano. Eu gostei, rapaz. Olha só. Veio um ponta esquerda, um meia de ligação e um goleiro. Bom demais, rapaziada. Bom demais. Caraca, tá vindo até com uns bola ouro show, hein, mano? Não tá vindo ruim, não. Vamos lá. Vamos dar mais um giro agora. 100 mil GP, rapaziada. 100 mil GP. Vamos lá. Vamos torrar. Vamos torrar. Ô, saudade, quando a gente torrava nos Legends. Quem lembra? Quem lembra? Ô, saudade. Olho do lance. Bola ouro de novo. Bola ouro. Nossa senhora, mano. Bola ouro agora é mato. Só falta vir os bola preta, né, mano? Olha aí, ó. Agora vem um lateral direito. Tá bom, mano. Tá bom. Jordi. Nossa senhora, mano. Goleiro também. Show demais. Depois vou montar um time aqui, rapaziada. Só pra ver se a gente consegue montar um time só com essa rapaziada aqui. Vamos lá. 125 mil GP agora, rapaziada. Vamos lá. 125 mil GP. Vamos aqui, vamos. Temos mais quatro giros. Tirando esse mais três. Ouro no lance. Bola ouro de novo. Show de bola ouro. Hoje é show de bola ouro, rapaziada. Olha o bigodinho do garoto. Parece o Mano Brown do Racionais. Aí, ó. Vem um lateral direito também de novo. Zagueiro. Caramba, eu lembro desse zagueiro aqui, cara. Esse zagueiro aqui é bom pra cacete, velho. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Por enquanto, nada de bola preta. Deixa eu ver aqui. Como é que tá a situação. Cara, nenhum bolinha preta, mano. Nenhum bola preta. Rapaz do céu. Vamos lá. Vem que vem, Konami. Bota mais três giros. Vamos que vamos. Será que vai vir coisa boa? Será, 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 será. Oh, garoto. Aí sim. Aí sim. Quem será? É o Rakitic? Não, é o Arthur. Mas tá bom. Me iludiu. Me iludiu, mas tá aí, ó. Arthur do Barcelona. Muito bom. Aí sim, garoto. Eu gostei. Muito bom, muito bom. Arthur. Eu não lembro se eu tinha um Arthur, mano. Não lembro. Tá bom. Veio o Arthurzão da massa. Show demais, garoto. Show demais. Gostei. Vamos lá. Pra mais 25 mil GP. Vamos lá, Konami. Vem o Messi. Vem o Messi. Pra gente tirar o Messi aqui, meu amigo. Olha lá, hein. Olho do lance. É mais um bola ouro. Show de bola ouro. Mano, é o mesmo? Será? Que a gente tirou naquela hora? Não. Tá aparecendo, hein. Bigodinho do Mano Brown. Não, esse aí já é outro já. Esse aí já é outro. Olha só os caras apelãozinhos aqui, rapaziada. Show demais. Agora, é o último giro, né? É o último giro. Último giro. Vamos lá. Vamos lá. Pá, vem um bola preta. Tá bom, né? Vem uma bola preta. Gastando GP à toa. Mais uma aí, rapaziada. Último giro. Olho no lance. Olho no lance. Olha. É um goleiro, mano. Um goleiro. Bola prata. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha o uniforme desse time, rapaziada. Que uniforme bonito, hein. Que uniforme bonito. Agora, o que eu vou fazer, rapaziada? Vou montar um time só com esses negros aqui. Pra ver se ficou alguma coisa boa, né? Vamos lá, rapaziada. Então, rapaziada. Esse daqui é o nosso time que a gente conseguiu tirar na box draw aí. Caramba, tivemos. Tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bola ouro. 1 bola preta e vários prata, né, mano? Prata teve bastante aqui. Então, o que eu deduzi, galera? Não vale você estar gastando aí a GP aí nessa box draw. Ó, porque vocês só vão tomar no talo, tá ligado? Muita bola prata, muita bola ouro e pouquíssimas bolas pretas, rapaziada. Então, se vocês quiserem ver a gente jogando com esse time aqui, rapaziada, comenta aí. Porque eu vou estar jogando com esse time aqui. Fazendo uma partida aí pra ver se compensa ou não jogar com esses caras. Olha só, velho. Até que não ficou ruim, não, rapaziada. O troçamento aqui ficou 86. Dá pra ver um pouquinho aqui, porque minha física tá em cima. Mas tá com um time legal, cara. Tá com um time legal. Então, comenta aí se vocês querem que a gente jogue com esse time aqui. Beleza? Mano, não tem muita coisa hoje, infelizmente, né, galera? Infelizmente, a Konami não trouxe nada de novidade pra gente. Continua tudo a mesma coisa. Mas é isso aí, rapaziada. Pra não deixar a gente sem conteúdo, a gente faz o que pode. Beleza? Tamo junto. Comenta aí. Deixa like. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. E... Vamos falar o quê, né, rapaziada? Vamos falar o quê, né? Fiquem todos com Deus. A gente se vê amanhã no lixo ao luxo. Tamo junto. Aquele forte abraço. Falou. E eu... Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri